Agora o negócio ficou sério. O Brasil vai decretar estado de emergência por conta do coronavírus. Enfim, pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão e estamos aqui pra fazer mais um vídeo. E o vídeo de hoje é porque acabou de sair uma notícia que eu vou ler aqui pra vocês, que eu achei já meio que um absurdo, porque até onde eu sei, não existe nenhum caso confirmado aqui no Brasil. Existem suspeitos e muito pouco, nada se confirmou. E o que acontece? O ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, anunciou nesta segunda-feira, agora há pouco, que o governo federal irá elevar o grau de risco ao nível 3. Até porque, até alguns minutos atrás, estávamos classificados no nível 2, o perigo iminente. Então, assim, vai ser elevado agora pro risco nível 3 de emergência em saúde pública em território nacional, devido ao avanço do coronavírus aqui no país. Enfim, segundo o ministro, mesmo sem um caso confirmado da doença no Brasil, o cenário será antecipado para dar mais agilidade administrativa ao governo para contratações de equipamentos de segurança, como máscaras e luvas para agentes de saúde, assim como para a operação de retirada de brasileiros que estão na região de Wuhan, na China, epicentro da doença. O que acontece? Eu não preciso nem ler muito essa matéria aqui, porque eu vejo que o Brasil não está preparado para enfrentar absolutamente nada de emergência. Porque começam a espalhar inúmeras mensagens e notícias falsas e deixa a população em estado de choque, em estado de loucura. Eu vi, né, todo mundo viu, passou em inúmeros lugares a vacina que teve sobre a gripe H1N1 e teve loucura, o povo todo querendo atrás da vacina e um comprava, o outro não comprava e era filas e, enfim, o país eu acho que ele não está preparado para nenhum tipo de emergência. E aí vem uma notícia dessa e deixa as pessoas ainda mais lucas, né, eu vi inúmeras notícias falando para cancelar o carnaval. Gente, é mais fácil todo mundo morrer do coronavírus do que cancelarem o carnaval. Isso é fora de cogitação. Acho que quem cogitou isso aí é porque realmente não gosta de carnaval e aproveitou o momento para falar, ah, eu acho que o carnaval seria um grande transmissor de muito mais, enfim. Não é, esquece esse assunto de carnaval porque ninguém vai cancelar por conta desse vírus aí. A questão é, decretar estado de emergência para um país que não está preparado é praticamente decretar guerra entre as pessoas, porque até que se faça algum plano emergencial para ter o controle, para que não venha o vírus, para que não se espalhe, as pessoas já ficaram malucas porque você não tem vacina. Então as pessoas agora vai ter uma dor de cabeça ou vai dar uma espirrada, já vai correr para o hospital. Agora a gente vai ver inúmeros hospitais aí lotados, cheios de fila, com pessoas que só tem apenas uma gripe e estão lá achando que vai ter o coronavírus. E mesmo sabendo que não tem nenhum caso confirmado aqui no Brasil. Ah, teve suspeitas lá em Belo Horizonte, teve suspeita não sei aonde. Suspeita. Não teve nenhum caso confirmado. Na China, na Filipina, não sei aonde, já tiveram casos, já morreram pessoas. Mas no Brasil aqui ainda não. Só que aí vem uma notícia dessa que o país vai entrar em estado de emergência. É realmente complicado. Eu não vejo que seria motivo para decretar uma emergência dessa forma, porque só vai deixar as pessoas ainda mais preocupadas e loucas atrás de cura. E vai ter muita gente que vai aproveitar o momento para inventar curas, para inventar links com vírus e um monte de coisa, só porque as pessoas vão procurar nesse momento. Esse é o momento que todo mundo vai falar sobre isso e todo mundo vai ter ideia de como combater, de como ajudar, de como piorar, de como ter cuidado. Enfim, eu vejo uma piora quando eu vejo uma notícia dessa. Eu acho que se tinha a intenção de preparar as pessoas, ou seja onde for, como que eles usam para preparar para não vir o espírito para cá, eu acho que poderia ser feito sem um decreto emergencial. Você poderia, entre eles, preparar uma segurança, tantas as pessoas que vieram de fora colocar em quarentena, como vão fazer com as pessoas que estão pedindo ajuda para o país para retirar eles lá de Wuhan, ou da China, ou de qualquer região próxima ali, onde o negócio está pegando mesmo. E isso, beleza. As pessoas que vêm de fora precisam de um tratamento para saber se estão trazendo o vírus para cá. Colocou em quarentena, não teve nada, beleza, está tudo certo. Mas você colocar um país inteiro em estado de emergência, sem ter algo confirmado, é um tanto, sei lá, eu acho que exagero. Mas enfim, o que nós temos que ter em mente? Não entrar em pânico, que ainda não é o momento de entrar em pânico. Eu acredito que as coisas ainda vão dar um jeito, porque como todos os países estão em alerta, eu acho que esse vírus acaba não tendo tanta proporção como teve o SARS, ou qualquer outro vírus aí que deu muito o que falar. Mas enfim, vamos aguardar mais notícias, eu estou compartilhando com vocês que saíram agora, agora há pouco essa notícia, e vamos ver como vai ser a reação do público aí. E esqueçam, tá? Carnaval vai continuar, beleza? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Brandão, eu faço vídeos diários, e daqui a pouco tem mais vídeo, e até mais. E se você gostou, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, deixa o seu comentário sobre coisas que você gostaria de ver aqui no canal, e eu vou procurar trazer para vocês, tá bom? Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Obrigado.